O cheiro forte que sai do tanque quando o carro é abastecido é do benzeno. O solvente, que é adicionado à gasolina, faz mal quando é absorvido pela respiração. Também pode contaminar a pele se cair na roupa ou sujar as mãos do frentista. Você tem que ter cuidado e higiene com a gente mesmo, a gente tem que ter. Porque tanto faz para você como para a sua esposa, que vai lavar a roupa, então você tem que ter o maior aceito com você mesmo, com a sua família. Além de tóxico, o benzeno é cancerígeno. A exposição por muito tempo pode causar também o benzenismo, doença conhecida por todos eles. Uma coisa que traz até o câncer, né? É por isso que os postos são obrigados a fornecer uniforme aos funcionários, para garantir mais segurança e diminuir o risco de contaminação. E agora o Ministério do Trabalho está ainda mais rigoroso. Quer que os donos de postos lavem esses uniformes. Em Goiânia já houve uma fiscalização muito grande pelo Ministério do Trabalho, e os postos se adequando, já estão sendo orientados a adequar o mais rápido possível. A Vigilância Sanitária já está fiscalizando os postos de Goiânia e Aparecida, sob pena de multa. E agora uma dica do Sindicato dos Trabalhadores de Postos para os clientes. Quando for abastecer, abastecer só até o automático, não deixa abastecer, tem muita gente que fala, ah, vamos abastecer até a tampa. Isso aí atrapalha, que aqueles vapores que saem contaminam não só o fendiz, mas o cliente, essas pessoas que estão expostas ao benzeno.